Espectadores de grande coração, soldado, um pequeno maltejo de Brasília, o magnífico capital do Brasil. O povo e animais do Brasil são apreciativos de sua amável bondade e compaixão a todos os seres. Bem-vindos ao nosso programa, Dia Mundial dos Animais de Fazenda. Todos os seres deveriam ter direitos iguais. Desde minha adoção, aos dois meses de idade e se tornando um membro de uma família vegana, meu pai humano me chamava de seu precioso bebê. Beauty é minha amável irmã mais nova. Ela é bela e audaciosa. Às vezes, ela tem ciúmes do pai e de mim. Quando o pai me segura, ela ocasionalmente urraria e eu sairia dos braços do pai. E a deixo ter um abraço também. Beauty e eu muitas vezes vamos comer nosso aperitivo favorito. Milho na espiga e brincamos. Dormimos e às vezes roncamos juntos. Um dia, pai me levou para visitar a fazenda da irmã dele. Eu a chamo de tia. Eu corri de forma feliz nos bosques perto da horda. Nenhuma pesticida ou herbicidas são usadas nesta fazenda. E fertilizantes são feitos com folhas caídas e composto. É muito diferente dos parques que eu visito frequentemente, onde os químicos usados no gramado às vezes irritam meus olhos e me faz respirar com dificuldade. Nesta fazenda, sinto-me confortável e brinco ao redor livremente. Mas pai disse que a atmósfera calma e parecida com o paraíso da fazenda da minha tia é diferente dos outros, onde a vida para os animais não é agradável. 2 de outubro de cada ano foi designado Dia Mundial dos Animais de Fazenda. Não é um dia para comemorar a vida feliz dos animais nas fazendas, mas chamar pelo resgate deles. Pois naquele tipo de fazenda, animais são tristemente explorados para vários propósitos. Nesses locais de agricultura animal, os residentes são chamados gado ou ave e não possuem leis severas para proteger o bem-estar deles, como cães e gatos. Então, o que proteção animal exatamente significa? Humanos só apoiam sinceramente aqueles animais que são focos ou são aparentemente valiosos para o ambiente? Animais sem tendor e possuem profundas emoções. Todos os seus amigos animais não possuem o direito de viver em paz e tranquilidade? Uma organização pensa assim certamente. Estabelecida em 1981, o Farm Animal Rights Movement, Farm, é sem fins lucrativos americana, que defende firmemente que todos os animais sejam protegidos de qualquer forma de exploração, incluído ser caçado, tornado em comida ou vestimenta ou usado para pesquisa ou experimento. Farm está comprometido a tornar nosso mundo um lugar onde todos os animais são salvaguardados e apreciados. Os membros acreditam que uma dieta à base de planta e forma compassiva é real para se viver. A alma do Farm é o presidente e cofundador Dr. Alex Herrschaft, vegano que foi nomeado para o Hall da Fama dos Direitos dos Animais dos Estados Unidos e o Hall da Fama Vegetariano dos Estados Unidos. Farm selecionou 2 de outubro o aniversário do grande defensor indiano e vegetariano da não violência, Mahatma Gandhi, para ser o dia mundial dos animais de fazenda. Assim, possamos lembrar das vacas, porcos, galinhas e outros seres inocentes que foram abatidos pela indústria da pecuária. O objetivo primário é fazer com que o público se torne consciente sobre o que as pecuárias realmente são através de compartilhamento de informação e atividades. Farm quer que todos nós salvamos os perus, peixe e outros queridos seres por adotarmos a nobre dieta vegana. Bem-vindos de volta ao nosso programa, Dia Mundial dos Animais de Fazenda. Todos os seres deveriam ter direitos iguais. Hoje, 2 de outubro, é uma ocasião para todos os humanos pensarem sobre que seres apreciam, que direitos e porquê. Eu levaria você pessoalmente para a fazenda da minha tia. Assim, você poderia ver quão feliz os animais são com liberdade. Mas visto que muitos de vocês não estão no Brasil, acho que vocês iriam apreciar virtualmente, encontrar e ver alguns animais da fazenda, que agora permanecem em casas para sempre, graças às pessoas de grande coração que possuem grande amor. O Retreat Animal Rescue Farm Sanctuary & Café É sem fins lucrativos do Reino Unido, com três locais na Inglaterra, Crockenhill, Ashford e High Holden. Billy Thompson é o fundador e todos que ajudam a administrar a organização são veganos e a maioria dos voluntários são também. Há, em média, mais de mil animais sob o cuidado da caridade. A qualquer momento, famoso ativista vegano australiano, do Direto dos Animais, Joey Carmström, agora faz um passeio em um retiro e encontra animais que foram salvos da indústria da pecuária. Vamos observar! Olá, meu nome e o que você faz aqui. Eu sou Billy e eu sou o founder do Retreat Animal Rescue. Wow! How many animals have you got here? About 1,500. Oh, meu Deus! Mercy! Yes! All right, so who do we have here? We've got Fiona, who's Myrna's mummy. So, she's rescued at the end of last, well, summer last year. Hello, darling. Do I get a kiss? Do I get a kiss? Do I get a kiss? Lamb's my favourite. Do you want some of my grass? Look, I've got grass. Hello. Hello. Hello, beautiful. Hello, boy, Lara. Oh, my. Thank you. You love carrots? Oh, no, that's it. Wow. What's Lara's story? Can we... She was saved from a dairy farm because she's got a hind hoof missing. Oh, she's missing a foot, a hoof. So, farmer kept her until she was seven months old because he was hoping she'd be part of the... You know, they replaced the herd by a third every year. And the vet came that day and said, no, she can't have any more weight. Oh. And so, the handyman says, no, I know someone that will have her. So, we've had her six, she's seven months and she's seven years now. Hello, Mr. Goat. How are you? Hey, look at your horns. You're like a scratches. You're like scratches? Look at your little beard. Wow, handsome. Billy, what sort of food do you sell in a cafe here? Pretty much, everything's 100% vegan. Vegan. Why is that important? Well, it's important because people like Bramble Bell. Oh my God, Bramble? It's Bramble Bell. Now, we'll move to the United States to find Zoe Rosenberg, who established the Happy Hand Animal Sanctuary, previously known as Happy Hand Chicken Rescue, a place of 16 years old in San Luis Obispo, Califórnia. Hi, I'm Zoe Rosenberg, and I'm 12 years old, and I'm the founder of Happy Hand Chicken Rescue. And the reason I wanted to start this rescue is to help all the suffering hens. We have 64 chickens here, and they're all rescued from factory egg-laying farms. So, I'm from battery hen facilities, where they're packed very tightly into cages. Others are from free-range facilities, which aren't really free-range. They're just packed into pneumonia-filled barns, where they never get out. They never see sunlight. They never get to even take a dust bath, because there's no room. And we have two pigs. They're rescued from the pork industry, where they would have been slaughtered and sold at a grocery store, just because people want to eat their meat. And we have five goats, four rescued from the dairy goat industry, and one was found wandering on the side of the street. Well, here at Happy Hand Chicken Rescue, we have 71 farm animals that we've rescued, which may sound like a lot of animals, and it is a lot of animals to take care of, but you can actually do even more. You can save even more animals than that every single year, just by choosing a vegan diet. You can save 198 animals a year. And that's our biggest goal, is to educate people so that they can make better choices to save animals and save their own health and also our planet. Durante os anos, o santuário salvou os 600 animais de fazenda. O Happy Hand é atualmente um lar permanente para aproximadamente 130 galinhas, 4 porcos, 2 vacas, 1 cabra, 1 ovelha, 4 patos, 2 gansos e um belo peru. No meu coração, tenho um sonho, que um dia todos os animais na Terra terão os mesmos direitos como aqueles apreciados pelos humanos. Agradeço pessoas benevolentes como Zoe e Sherstyn Rosenberg, Billy Thompson e Joey Carbstrom, almas bravas que levantam suas vozes em apoio dos direitos dos animais. For more on the people and organizations featured on this program, please visit the following websites. Farm Animal Rights Movement Farm, Farmusa.org The Happy Hand Animal Sanctuary, happyhand.org The Retreat Animal Rescue, Farm Sanctuary and Café RetreatAnimalRescue.org.uk Joey Carbstrom JoeyCarbstrom.com Obrigado, brilhantes espectadores, por se juntar a nós hoje. Que todos os seres no nosso planeta vivam para sempre em paz e liberdade. Thank you, shining viewers, for joining us today. May all beings on our planet forever live in peace and freedom. For more details, please visit sprintmastertv.com forward slash aw. That will be you.